Versículo 13 Lucas capítulo 7, versículo 13 Creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações através da palavra dEle Quero ser rápida Mas dentro desses poucos minutos Deus pode falar conosco poderosamente Amém Vendo ao Senhor Vendo ao Senhor Vendo ao Senhor Se compadeceu dela Se compadeceu de ela E disse-lhe E disse-lhe Não chores Amém, irmãos? Esse versículo que tenho lido nesta noite Está dentro de um dos milagres de Cristo aqui na terra Está dentro de um dos milagres de Cristo aqui na terra Sabemos que quando ele caminhava exercendo seu ministério terreno Sabemos que quando ele caminhava exercendo seu ministério na terra Milagres e maravilhas aconteciam por onde ele passava Milagres e maravilhas aconteciam por onde ele passava Pessoas eram libertas e curadas de diversas enfermidades Então uma grande multidão acompanhava ele Pessoas que vinham Pessoas que vinham trazendo doentes Pessoas que traziam os enfermos Parente que estava paralítico Parente que estava corros Vizinho que tinha uma vida endemoniada Vizinhos que tinham uma vida endemoniada Outros vinham para criticá-lo Outros vinham como você vê e vinham para adorá-lo Então a multidão era grande Em um determinado dia Jesus saia da cidade de Naim Me perdoe, ele chegava à cidade de Naim E da cidade de Naim Saiu uma mulher Acompanhando seu único filho Que estava sendo levado para sepultar Uma mulher que era querida no meio da sociedade Mas um dia ela passou pela primeira grande prova Que o ser humano passa aqui na terra A perca do seu amado Agora pela segunda vez A morte bate em sua porta novamente E adentra para dentro E adentra para dentro Ceifando a vida do seu único filho Aquele que era companheiro dela A semente do amado que havia partido A semente do amado que se havia partido Quem sabe pela manhã Ela sentava à mesa com ele na hora do café Ela sentava à mesa com ele na hora do desayuno E falava a ele dizendo E falava a ele dizendo Você é a cara do papai Você é a cara do seu padre Mas agora aquele que era companheiro dela De todos os momentos Estava sendo levado também para ser sepultado E nós sabemos então Que uma grande multidão acompanhava ela Uma multidão triste De pessoas cabisbaixas Porque ninguém caminha num cortejo fúnebre Porque ninguém caminha num cortejo fúnebre Alegre e sorridente Geralmente as pessoas caminham triste Porque ninguém quer perder um querido A morte de um antiquerido dói Todos reclamavam Todos choravam Por causa da mulher Todos reclamavam Todos choravam Por causa da mulher E por causa daquele jovem Que seria enterrado Por causa do jovem Que se ia ser enterrado Mas enquanto saía aquela multidão triste A multidão que Jesus vivia no meio Aproximavam-se fazendo barulho Aproximavam-se fazendo bulla Imagino eu Que quem caminhava no cortejo fúnebre Que quem caminhava em cortejo fúnebre Começou a olhar a multidão Quem vinha com Jesus Começou a olhar a multidão Que vinha com Jesus Alegre Alegre Barulhenta Hacedor de bulla Reconsejando Reconsejando Glorificando E quem sabe Murmuraram entre si dizendo Que povo sem educação Que povo sem educação Tá vendo que aqui Vai um cortejo fúnebre Não vê que aí vai um cortejo fúnebre E agora vem com esse barulho Porque a multidão Que caminha com Jesus no meio Porque a multidão Que caminha com Jesus em meio Ela não consegue caminhar De boca calada Ela não consegue caminhar Com a boca cerrada Porque o que estiver morto Porque o que está morto Ao entrar em nosso meio Ao entrar em nosso meio É ressuscitado Para a glória de Deus É ressuscitado Para a glória de Deus Quem sobe aqui nesta noite Alguém vem pra cá Cabisbaixo Triste Não acha motivo Pra se alegrar Não tem motivo Pra alegrar-se Mas você entrou No meio De uma multidão Que tem Jesus no meio E aquilo que morreu Na sua vida E aquele que morreu Em sua vida Vai ressuscitar Pra glória de Deus Vai ressuscitar Pra glória de Deus Se o casamento morreu Se o matrimônio está morto Vai ressuscitar Pra glória de Deus Vai ressuscitar Pra glória de Deus Se a vida espiritual De alguém dos teus morreu Se a vida espiritual De alguém dos teus É morto Nesta noite Vai ser ressuscitada Se a sua esperança morreu Se a sua esperança Está muerta Jesus está aqui Ele é a esperança Do gente Só quem acredita Só quem acredita É a ressuscitada Que morreu Adore ao Senhor Adore 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 Eu sinto Jesus Em nosso meio A tristeza Nesta noite Vai ter que ir embora Porque a alegria Do Senhor Está contagiando O coração Que está triste A alegria Do Senhor Coloca toda a tristeza Para ir embora E na alegria Do Senhor Nós batemos palmas Nós pulamos Nós dançamos Nós glorificamos Então deixa A alegria De Deus Te proteger E o adores Aleluia Quando encontra-se Quando encontra-se As duas multidões Jesus vai ao encontro Do defunto Jesus vai ao encontro Do defunto Daí alguém Fica olhando E murmurando Então se alguém Queda mirando E murmurando Uai, mas ele não É o Filho de Deus Ele não é o narizel Escolhido Ele não é o narizel Escorrido Não pode chegar perto De defunto Não pode chegar perto De um defunto Porque na lei mozaica Pentateuco Porque na lei mozaica E na pentateuca O sacerdote Ou o levito Ou o sumo sacerdote O sacerdote O levito Ou o sumo sacerdote Não poderia chegar Perto de morto Não poderia chegar Cerca de um morto Segundo a história Segundo a história Quando o sacerdote Acompanhava O cortejo fúnebre Ele teria que caminhar Dez passos longe Mas agora Jesus Quebrou todas essas metas E ele vai ao encontro Do defunto Sabe por quê? Ele sabia Que seria difunto Que seria difunto Até ser tocado por ele Até ser tocado por ele Aquilo que morreu Aquilo que é muerto Estará morto Estará muerto Até ele tocar Até que tocar E eu sinto o toque dele Eu sinto o toque dele Em algo aqui nesta noite Se você também sente o adoro Se você também sente o adoro Aleluia 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 Olha esta presente Para te tocar Ele está aqui prestando Para tocar-te Deixa ele te tocar Deja ele tocar-te Aquilo que morreu Aquilo que está muerto Será restaurado Será restaurado Porque nesta noite Porque nesta noite Ele é poderoso Ele é poderoso Para dar vida Para dar vida Aquilo que morreu Aquilo que está muerto Então adore a ele Então adore a ele Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então Sendo ele o poderoso Deus Sendo ele o poderoso Deus Ele teve capaz Ele Ele foi capaz Ele foi capaz De olhar para aquela mulher E dizer Não chores No chores Porque ele sabia Porque ele sabia Que ele era poderoso E ele era poderoso Para mudar a história dela Para cambiar a história dela Jesus fala para alguém Aqui nesta noite Jesus habla para alguém Aqui nesta noite Não chores Eu sou poderoso Eu sou poderoso Para mudar a sua história Para mudar a sua história se chorar, chore de alegria, se chorar, chore do meu poder, se chorar, chore cheio da minha graça, porque eu posso mudar a sua história, é isso que o mestre fala para você esta noite, se você está sentindo a voz dele, se você está sentindo a voz dele, dizendo para você, não chore, eu posso mudar a sua história, eu posso dar vida àquilo que está morto, se alguém está indo sepultar os seus sonhos, fala para ele mandar um coveiro e fechar a cova, porque não tem defunto para ir para lá mais não, onde eu chego, eu dou vida àquilo que morreu, sinta a ele dando vida, algo que morreu em você, eu sinto a glória, a graça, o poder, e lançando a glória esta noite, adore a ele, sinta a presença poderosa de ele. Aleluia, 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 eu sinto Deus em espírito, eu sinto Deus em espírito, dizendo para muitas vidas aqui nesta noite, dizendo para muitas vidas aqui nesta noite, não chore, não chore, não chore, não chore, não chore, você pensou que ela ia sepultar os seus sonhos, mas eu encontrei com você, mas eu encontrei com você, esta noite é noite de encontro com ele, sinta a ele dizendo não chore, sinta a ele dizendo não chore, eu marquei este encontro com você, enquanto você pensava que era o fim, não tinha mais jeito, não tinha mais solução, tudo que era bom seria sepultado, mas eu marquei este encontro nesta noite, e eu muda sua história, só tem sinta mudança de história, vida restaurada, levanta a mão por um momento, adore a ele, sinta a glória dele sendo, encheve a sua vida, adore a ele, adore a ele, eu sinto sonhos sendo ressuscitado, eu sinto a esperança sendo ressuscitada, eu sinto a vida de alguém, que morreu espiritualmente, sendo ressuscitada, receba agora, a bênção, o milagre, a restauração, receba em nome do Senhor Jesus. 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 Quando a chuva é mercadoria, a batalha, quando nós pensamos que é o fim, ele chega. Ele pensamos que é o final, trazendo um novo começo, ele chega traindo um novo começo, quem sabe alguém aqui pensou que era o fim, que sabe, que está alguém aqui, pensou que era o fim, mas não era, era apenas uma vírgula, era somente uma coma, para a frase continuar, para a frase seguir, contando algo vitorioso, contando algo vitorioso. Então naquele momento, Então naquele momento, que Jesus toca, que Jesus toca, naquele defunto, ele se levanta na mesma hora, quando Jesus toca, quando Jesus toca, aquele que está prostrado se põe de pé, aquela vida na sua família, aquela vida em sua família, que está prostrada espiritualmente, Jesus vai tocar naquele coração, Jesus vai tocar naquele coração, e ele vai se posicionar, e ele vai se posicionar, na presença do Senhor, eu sim talvez levantando, eu sento alto e separando, convida, convida, para adorar a Deus, só quem acredita, todo o que crê, que Jesus vai tocar, que Jesus vai tocar, em vidas caídas, em vidas que estão caídas, mortas, mortas, aprisionadas, aprisionadas, e vai da liberdade, ele vai da liberdade, vai da saúde espiritual, esta oração, para servir a ele, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore, 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 eu sinto muitos corações, eu sinto muitos corações, recebendo agora uma nova esperança, através do encontro com o Senhor Jesus, através do encontro com o Senhor Jesus, aqui nesta noite, aqui nesta noite, eu sinto, algo novo, algo novo, descendo para alguém aqui, eu sinto, eu sinto, que alguém que já estava paralizado espiritualmente, quase morto, Jesus dizendo, levanta-te, Jesus está dizendo, levanta-te, se coloca em pé, se coloca sobre seus pés, eu te renovo, eu te renuevo, eu te dou força, eu te dou amor, eu te dou amor, eu te dou amor, receba minha graça, receba o meu poder, receba agora, receba agora, receba agora, aleluia, aleluia, Ele falou, é assim, quem se levanta tocado pelo poder de Deus, ele levanta falando, ele quer dar glória, ele quer dar aleluia, quer falar das grandezas de Deus, quer adorar ao Senhor, quer adorar ao Senhor, quando você vê alguém, que não tem mais força para adorar, não tem mais força para aplaudir na presença dele, não tem força para glorificá-lo, não tem mais força para glorificar-lo, pode saber que está doente, porque sabe que está na casa do Senhor, mas às vezes está até morto espiritualmente, mas quando nós estamos sendo tocado por ele, nós tentamos ficar sendo adorado, E eu sinto muitas vidas aqui, e ainda é tocada por ele, Naquele momento, Jesus restitui o filho àquela mãe, Neste momento, os sonhos, Foi restaurado, Neste momento, aquilo que seria sepultado, Neste momento, aquele que seria sepultado, Recebeu vida na presença do Senhor, Recebeu vida na presença do Senhor, Da mesma maneira, Que aquela mãe, Que aquela madre, Teve a restituição, Tive a restituição, Da vida do filho dela, Da vida do filho dela, Dos sonhos que seria sepultado, Eu sinto meu Jesus, Eu sinto meu Jesus, Restituindo vidas aqui nesta noite, Eu sinto restituição, Eu sinto ele restaurando, Onde ele está presente, E onde ele está presente, A restituição, Daquilo que se perdeu, A igreja, A igreja, A igreja, A igreja, A igreja, Centro de restauração, Centro de restauração, De seres humanos, Que existem na terra, Muitos podem trocar os valores, Muitos podem cambiar os valores, Mudarem os costumes, Mudarem os costumes, Mudarem os costumes, Mas a palavra do Senhor, Nunca perderá sua eficácia, Continua, Continua, Sendo poderosa, 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 E através desta palavra, Milagres acontecem, Milagres acontecem, Receba milagres desta noite, Reciba milagres nesta noite, E adore ao Senhor, E adore ao Senhor Jesus, Eu sinto Jesus restaurando a saúde de alguém, Eu sinto Jesus restaurando a saúde de alguém, Enfermidade está desaparecendo agora, Eu vivo um Deus, Eu vivo uma vida em Deus, Eu vivo uma vida em Deus, Um Deus que opera milagres, Um Deus que opera milagres, Um Deus que arranca câncer, Um Deus que saca os cânceres, Um Deus que levanta paralíticos, Um Deus que para os paralíticos, Um Deus que dá coração novo, Um Deus que dá coração novo, Um Deus que liberta drogados, Um Deus que liberta os drogados, Um Deus que liberta alcoólatras, Um Deus que liberta os alcoólatras, Liberta prostitutas, Liberta os prostitutas, 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 São libertas, São livres, Pelo poder dele, 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 Aleluia, 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 glorifica esse grande Deus, eu sinto a glória dele descendo, está descendo glória, e no meio de tanta glória, a angústia desaparece, tristeza vai embora, toda a agonia vai, para dar lugar, a glória e o poder dele, então receba o poder dele, em nome de Jesus, ele é poderoso, ele é o Deus, que liberta o homem, e ainda consegue dons espirituais, eu sinto Jesus nesta noite, restaurando, todos espirituais na vida de alguém, alguém que falava em mistérios, e há muito tempo não fala mais, Jesus nesta noite quer restaurar isso na sua vida, alguém que sentia a presença dele, mas há muito tempo não sente mais, nesta noite, o meu Jesus, o meu Jesus, o Jesus que você serve, quer restaurar, a alegria do teu coração, após a restauração, depois da restauração, a ressurreição, daquele jovem, todos glorificaram a Deus, todos glorificaram a Deus, diz o versículo 16, diz o versículo 16, se o versículo 16, conta para nós, que todos glorificaram a Deus, que todos glorificaram a Deus, então a tristeza desapareceu, então a tristeza desapareceu, ele estava ali angustiado, foi contagiado, pela alegria, pela multidão que tinha Jesus no meio, eu sinto aqui em nosso meio, alguém sendo contagiado, pela alegria, pela alegria, que habita na minha vida e na sua, por você, que acredita, que nesta noite, ele está aqui, ele está aqui, para restaurar, para restituir, para dar vida àquilo que morreu, para dar vida a que liga! adore e exalta! adore e exalta a ele, Aleluia! 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 Olhe bem, mire bem, o versículo 17, o versículo 17, conta para nós, conta para nos, que é a notícia, do milagro acontecido, do milagro acontecido, Percorreu toda a região Através do encontro Que nós temos com ele Milagres acontecem E através disso O nome dele é glorificado O nome dele é glorificado Aonde nós passamos Na cidade em que nós habitamos No meio da nossa parentela Ele não cita nesta noite Ele restaurando Algo que morreu E o nome dele Sendo divulgado Através da sua vida Quantos crê Em restituição Aleluia Aleluia Encerrando esta palavra Encerrando esta palavra O encontro que mudou a história Aquele encontro que mudou a história Aquela mulher que estava triste Eu sinto que aqui nesta noite Eu sinto que aqui nesta noite Tem alguém que veio para cá Tem alguém que veio para cá Que precisa receber Jesus Que precisa receber Jesus Do seu coração Em seu coração Para toda tristeza Para toda tristeza Desaparecer de sua vida E você ter uma vida Cheia da graça E você ter uma vida Cheia da graça Aonde tem alguém Em onde tem alguém Que está distanciada dele Que está apartado de ele Ou ainda nunca foi crente Ou ainda nunca foi crente Que quer aceitar a ele nesta noite Ou reconciliar com ele Ou reconciliar com ele Ter os seus sonhos restaurados Levante a sua mão Levante a sua mão Aonde está alguém Em onde tem alguém Um irmão levanta com o mar E traz ela aqui à frente Aonde está mais alguém Em onde há alguém mais Alguém que quer Ter os seus sonhos restaurados Alguém que quer Ter os seus sonhos restaurados Aonde está mais alguém Levanta a sua mão Levanta a sua mão Você vê alguém levantar aí Traz ela até a frente Aonde está mais alguém Você vê alguém levantar a mão Você ajuda para ele Estar aqui adiante Eu sei que tem mais alguém aqui Eu sei que tem ali em Maracá Que tem vivido dias atribulados E há vivido dias atribulados Coração angustiado Coração angustiado Satanás lutando Para sepultar a sua vida Satanás está luchando Para sepultar a sua vida Pois nesta noite Você vem para o meio Da multidão que tem Jesus em meio E Jesus Quer mudar a sua história Quer cambiar a sua história Em onde está você, filho Em onde está você, filha Levanta a sua mão Em onde está você Que queira que Jesus Mude a sua história Que queira que Jesus Cambie a sua história Cadê você Donde está você Que quer ter seus sonhos restaurados Que quer ter seus sonhos restaurados Cadê você Donde está você Se não tem mais alguém Aleluia Aonde está mais alguém Donde está alguém mais Aqui está vindo a segunda pessoa Aqui vem a segunda pessoa Aonde está mais alguém Aonde está alguém mais O Espírito de Deus O Espírito de Deus Me toca insistir mais um pouquinho Me toca insistir um pouquinho Porque ainda há mais alguém Porque ainda há mais alguém Que precisa de abraçar a Jesus Que precisa de abraçar a Jesus Que precisa de abraçar a Jesus E Jesus nesta noite E Jesus nesta noite Está de braços abertos Está de braços abertos Esperando você vir até a ele Esperando você vir até a ele Aonde está mais alguém Em onde está alguém mais Venha na frente em nome de Jesus Venga adelante em nome de Jesus Olha bem Mire bem Lucas escreveu Lucas escreveu Que quando um pecador se arrepende Que quando um pecador se arrepende Há alegria no céu Há alegria no céu Diante dos anjos de Deus Diante dos anjos de Deus Então nesta noite Então nesta noite Eu quero que você Eu quero que você Que já é salvo na pessoa de Cristo Que salva na pessoa de Cristo Dá uma salva De palma bem forte Dá um aplauso bem forte Por estas duas vidas Por estas duas vidas Oh glória a Deus Amadas Ore assim comigo E repita assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Nesta noite Eu me rendo aos teus pés Eu me rendo aos teus pés Perdone os meus pecados Perdone os meus pecados Tira da minha vida Saque de minha vida Tudo o que não te agrada Tudo o que não te agrada Escreva meu nome no teu livro Escreva meu nome no teu livro Escreva meu nome no teu livro Padre E me dê da tua graça E me dê da tua graça Para mim te servir Para eu servir-te Vamos orar por elas Vamos orar por elas Amado Deus e eterno Pai Padre de la glória Deus em nome de Jesus Deus em nome de Jesus Eu ministro agora Junto com a amada igreja A libertação da vida Dessas irmãs Todo pecado Por meu pecado Seja perdoado agora Seja perdoado agora Pelo poder que há no sangue de Jesus Pelo poder que há na sangue de Jesus Deus escreva o nome de elas Deus escreva o nome de elas No livro da vida E lê da vida E dê a elas da tua graça Para elas da tua graça Para te servirem a cada dia É o nosso pedido a ti É uma peticão a ti Em nome do Senhor Jesus Receba a libertação agora Receba a libertação agora Receba a libertação agora Em nome do Senhor Jesus Igreja, fiquem em pé Levantem as mãos Levantem as mãos E terceira junto comigo E terceira juntamente comigo Deus Toda a escravidão do inimigo Toda a escravidão do inimigo Caia por terra E nós ministramos A libertação agora A alimentação agora Sobe essa vida Corre essa vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, amada Amém, amada Amém, filha Amém 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 Fala comigo Sangue de Jesus Há comigo Sangue de Jesus Amém, amada 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 Venha alguém Nesta noite Que queira ser curado Pelo poder de Deus Aonde estão as pessoas Aonde estão as pessoas que crê que Jesus pode te curar. Aonde estão as vidas? As vidas que crê na restauração de Deus. Que crê na restauração de Deus. Vem à frente. Jesus está aqui para restaurar. Aleluia. Eu sinto sonhos ressuscitados. Eu imagino que naquele dia alguém teve que ir lá e falar para o coveiro. Ei, você não vai sepultar ninguém hoje. Viga, você não vai sepultar ninguém hoje. Ah, mas por quê? A viúda é pobre. A viúda é pobre. Ela não tem dinheiro para mandar balçomar. Ela não tem dinheiro para mandar balçomar. O que aconteceu? O que passou? Se essa igreja estivesse lá nós íamos saber responder. Nós íamos falar para o coveiro. é que o dono da vida é que o dono da vida é encontrou com o defunto. Encontrou com o defunto. O dono da vida está aqui nas portas. Ele vai restaurar ele vai restaurar a saúde de alguém. A saúde de alguém. A vida espiritual de alguém. A vida conjugal de alguém. A vida conjugal de alguém. A vida material. A vida sentimental. Todos espirituais. Todos espirituais. Você que acredita, vem à frente. Vem aqui adelante. Vem à frente. Vem aqui adelante. Nós vamos orar por você. O Deus desta igreja. É o mesmo do passado. É o mesmo do passado. Ele não mudou. Ele não mudou. E ele continua poderoso. E ele segue poderoso. Eu sinto vida sendo restaurada. Eu sinto vida sendo restaurada. Eu sinto vida conjugal. Eu sinto vida conjugal. Sendo restaurada. Sendo restaurada. Eu sinto enfermidade. Eu sinto enfermidade. Desaparecendo. Vai descer uma porção maior. Vai bajar uma porção maior. De glória aqui neste lugar. De glória aqui neste lugar. Amacatore me cresço na batalha. Vai adorando a ele. Vai adorando a ele. Vai sentindo poder estar ao lado dele. Vai sentindo poder estar ao lado dele. Enquanto você vai o adorando. Mientras você vai adorando. Jesus te renova. Jesus te renova. O pastor pregou aqui domingo. O pastor predicou aqui domingo. Que nós falamos sobre batismo com o Espírito Santo. Que nós todos abramos sobre batismo com o Espírito Santo. Mas às vezes. Mas às vezes. Fica só no falar. Quero solamente ele hablar. Nós não buscamos o poder de Deus. Nós não buscamos o poder de Deus. Mas aqui nesta noite. Eu sinto a glória. Eu sinto a glória. E o poder dele descendo. O poder dele descendo. Para restaurar vidas. Para restaurar vidas. Poder de Deus. Poder de Deus. Na vida de alguém. E na vida de alguém. Está sendo restaurado. Está sendo restaurado. Em Lucas capítulo 9. Em Lucas capítulo 9. Jesus chamou os doze discípulos. Jesus chamou os doze discípulos. E deu a eles. E deu a eles. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Eu sinto nesta noite. Eu sinto nesta noite. O meu Deus concedendo. E Deus concedendo. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Na vida de alguém aqui. Na vida de alguém aqui. Já tem crente recebendo. Já tem crente recebendo. Já tem crente recebendo. Já tem crente recebendo. Está descendo glória. Está bajando glória. O povo está incendiado. Está incendiando. Receba. 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 Esta noite. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Para te batizar. Para te bautizar. Com o Espírito Santo. o Espírito Santo e o fogo do Céu. Está descendo glória, está bajando glória, está bajando glória, tem sonho sendo ressuscitado, tem vida sendo renovada, quem há muito tempo não falava em mistério, volte a falar agora, quem não é batizado, seja batizado agora, Jesus de Nazaré, estou presente, eu sinto a presença dele, a igreja está sentindo a poderosa presença dele, ele está dando glória, estou recebendo glória, receba, manda glória a ele, manda glória a ele, manda glória a ele, receba glória a ele, receba cura, receba renovo, receba restauración, agora, agora, em nome do Senhor Jesus. Amém! Amém! Que Deus desazençoe a todos! Que Deus nos bendiga a todos! Toma posse! Toma posse! Os sonhos restaurados! Os sonhos restaurados! Amém! 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 Amém O que vai acontecer em sua vida depende de você. Tira em seus olhos e adora a seu Deus. Adora ao Senhor de lo profundo de sua alma. Diga ao Senhor, necessito restauração, necessito restauração com o nome de Jesus, com o nome de Jesus. Fogo de Deus, Fogo de Deus, Fogo Santo, Fogo de Deus agora! L Eva dos chúchales, aleluia, aleluia! Llénate, irmãos, lélate, lélate, mais. Llévate mais, lélate mais, lélate mais, lélate mais, lélate mais, lélate mais. L 즐ga, lhe o glória! Oh glória, dale glória, dale glória, dale glória. Suelta a alabança! Suéltala na bolsa Suéltala Aleluia 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 O Senhor, glória a teu nome Glória a Deus Aleluia Amém, amém Glória a Deus, irmãos Espírito Santo Aleluia Aleluia A coração Contido e humilhado Não desprecie a Deus Humilhante Agora Quebrante 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 Dios mío Quebrante Estas vidas Padre de Deus Espírito Santo Espírito Santo Quebrante Queda más Queda más 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 Señor Más Aleluia Aleluia Poder de Dios Poder de Dios Aleluia Glória a Deus Queda de Cristo Agora E aí Tocca más Toca más Más Aleluia Mas Aleluia Aleluia Gida de Dios Toca más Toca más Toca más em nome de Jesus oh, grande Espírito Santo vem e tu salve, toca a paz toca a paz, aleluia aleluia, toca a paz toca a Dios, agora, toca a Dios paz, paz, toca a paz toca a paz, toca a paz toca a paz aleluia 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 oh, grande Espírito Santo o amén aleluia aleluia amén aleluia oh, grande Espírito Santo oh, grande Espírito Santo o amén aleluia 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 oh, grande Espírito Santo aleluia aleluia Aleluia. 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 Se mueve. El poder de Dios hermanos. Se mueve. Se mueve. Deja donde se mueva. Deja donde se mueva. Aleluia. Gloria a Dios. Vamos a la mano. ¡Más! O que é o que é o que é o que é? Então, reclama isso. Dile, Senhor, necessito isso que me amaste, isso que tocaste em minha vida, para minha saúde, para minha restauração, para que a tua glória esteja em mim, para a restauração dos dones do Espírito Santo. Levanta-te, irmão, em fé, tómalo, tómalo, é tuyo, Deus te abençoe, esta noite. Dile, dile a glória a Deus, dile glória a Deus, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, dedica cinco minutos, e Deus te vai fazer sua honra, deixa o que não, deixa o que não, agora, agora, graças ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia a Deus, aleluia, A glória é Tua, Senhor A glória é Tua A glória é Tua A glória é Tua A glória é Tua, Senhor Gracias, gracias, Senhor Resucita esta noite Nos sueña Resucita a essa esperança Perdida Agora Tu sigues sendo, Deus Tu sigues sendo o mesmo, Senhor Agora Levante a minha porta Em nome de Jesus Resucita a fé, Senhor Agora, Pai Agora, Deus Aleluia 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 amém 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 não não vou fazer a pergunta outra vez vou fazer a pergunta a quanto Deus a falar em uma a parte de sua vida 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 há uma parte que Deus tocou em sua vida esta parte então toma esa parte estás olhando toma esa parte agora mesmo e com o seu lado diga Senhor, crea o que me dijiste crea o que me falaste e aqui me pongo a esperar o cumplimento de essa palavra eu a crea estou creando a palavra estou creando que tu me falaste e te dou a graça e te dou a graça recibo a palavra recibo a palavra recibo a palavra recibo a milagro recibo a resurrecção recibo lo que tu me distes esta noite lo tomo e te dou a glória te dou a graça te dou a graça de mentes humanos dame glória a Deus dame glória a Deus dame glória dame glória aleluia poder de Deus dame glória aleluia glória alegre seja him Deus Amém.